Boa noite, gente! Vocês estão bem? Então tá bom. Gente, eu tinha tirado meu nome da lista e colocaram de novo. E eu tava lá embaixo, distraidão, aí falaram, aí eu anotei. Porque comediante faz isso, anota, só que é a primeira vez que eu tô usando, ó. Mas agora eu descobri, é muito bom a gente se conhecer, né? Então antes eu vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Daniel Araújo. Eu fiquei muito famoso na internet com um personagem chamado Pastorzão. Não se preocupe, eu não vou pedir o dízimo pra ninguém aqui, não. Era só um personagem. Aí eu contava algumas piadas dentro da igreja, fui expulso e tô aqui agora. Tô muito feliz de estar aqui. E é muito legal esse lance de se conhecer, porque o que acontece? Meu pai era o pastor da igreja, né? Então lá na igreja eles descobriram uma forma bem fácil de economizar com psicólogo, psiquiatra, com médico, com plano de saúde, que é o quê? É só falar que é o satanás, qualquer coisa que você tiver e tá tudo certo. Mas eu descobri um negócio que o pessoal tá falando que é moda. E eu queria dizer pra você que não é moda. Se chama TDAH. O pessoal tá falando, ah, agora tudo é TDAH, é modinha. Não é modinha. Então eu queria pedir pra você respeite, porque não é fácil quem tem TDAH, ficar ouvindo essas bobagens que é moda, que é coisa que a gente tá inventando, que é modernidade. Porque não é legal ser assim. E é algo diagnosticado. Eu fiz o teste no Facebook. E eu descobri que eu tenho um nível bem elevado de TDAH. Mas tem várias coisas que você identifica ali, né? Então se você se identificar por algum motivo, se você se identificar, você pode fazer algum som, algum barulho. Ih, sou eu. Que talvez você também tenha. Eu tô te alertando que o legal da internet é isso, né? A gente ter essa veracidade e passar sempre pra frente, né? Então a gente vai apagar a luz agora. E aí eu vou... Eu gosto assim, é o show completo, né? Aí... TDAH. Um dos primeiros pontos pra quem tem TDAH é o déficit de atenção. E o hiperfoco. Quando acontece algo de errado, a pessoa esquece tudo que tava na mente dela e desiste da vida. Obrigado até... Não... Quem é que é casado? Quem é casado sabe o que eu tô falando. Tô casado há 12 anos. Então, assim... É osso. E minha esposa brigava muito porque eu tinha um negócio... Toda vez que eu saía com ela, ela percebia isso já no namoro. Que é o quê? Como a gente tem hiperatividade, o nosso cérebro tá a milhão, tem cinco, seis, sete vozes falando ao mesmo tempo. Um monte de coisa. A milhão. E a gente precisa descansar o cérebro pra não ter um AVC. Então, em vários períodos do dia, a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Pronto, é só isso mesmo. E aí depois você volta e tá tudo tranquilo. O pessoal acha que isso é maconha. No BBB falaram que o cara lá tava usando maconha. Inclusive, eu só fui aceito aqui no Minhoca porque eles acharam que era maconha, mas não é. Eu não uso maconha. Até porque eu ia esquecer de pagar o cara. Porque o esquecimento também é algo muito presente no TDAH. A gente esquece muito as coisas e tem esse lance de procurar um ponto fixo e ficar descansando o cérebrozinho de boinha aqui. Então, um dia eu tava na praça de alimentação com a minha namorada e eu descansei o cérebro aqui, ó. E estacionaram uma bunda bem ali. E eu aqui, offline, né? Modo avião. Sabe? O corpo tá aqui, a alma tava em outro lugar. Quando eu voltei do transe, eu vi a bunda. Quando eu vi a bunda, eu virei e minha namorada tava... Gostou? Aí eu, não, eu cheguei antes. É, eu tava... É, eu tava... Eu tava bem antes lá, velho. Um monte de casado fazendo, tá vendo? Viu? Tô descansando, sério. É parado. Porque tem esse lance do esquecimento. O personagem de pastorzão veio por causa do meu pai, que eu falei que é pastor. E eu descobri que meu pai não era meu pai biológico. Era meu pai adotivo. Ele casou com a minha mãe, era muito novo. Porque o meu pai saiu um dia de casa e esqueceu o endereço. eu acho que ele também tinha TDAH. É, isso acontece bastantão também. E esse lance do TDAH é assim, eu não sei se acontece com vocês, que é o quê? Um banho nosso demora muito. O meu já demora muito, de qualquer forma, mas... Até lavar tudo, filho, é muito tempo. Mas, assim, a gente termina de tomar banho, a gente precisa ficar com a toalha, sentado no vaso ou na cama, olhando para a parede, do nada, algum tempinho, coisa pouca, 45, 49 minutos, só até atrasar. E a gente também está sempre atrasado. Então, eu acostume que isso é TDAH também, tá bom? O lance do esquecimento é muito louco, porque, caramba, eu acho muito legal os comediantes anotando as piadas, eu queria muito ser igual a eles, porque é tudo fera, que os caras bom para caramba, eles estão sempre anotando, eu, caramba, é minha vontade, e eu comprei o caderninho aqui no Minhoca, é o sexto que eu compro. Porque, além de esquecer, a gente perde, porque eu não lembro onde eu deixei. Então, esse lance do esquecimento é muito complicado. E vai para os nossos filhos, você que tem filho também, não adianta ficar agredindo, não. Você precisa entender o que ele tem, leva ele no médico para entender o que ele tem, que faz parte, esse lance dos esquecimentos e tudo mais, tá? E eu esqueci mesmo que eu ia continuar falando aqui. Ah, o lance da baixa tolerância à frustração quando uma piada não entra. Quando uma piada... Para, para, não... Não... A gente saca quando é falso. Porque acontece muito isso. Tudo para vocês humanos que é muito de boa, para nós é muito mais. É muito mais. Eu estava indo para um lugar seguindo o ex, porque caminho... Esquece, é DH com caminho, é horroroso. Eu entrei num negócio errado ali na Marginal, e na Marginal você entrou numa rua errada. Estava faltando cinco minutos para eu chegar no lugar que eu queria, e eu já estava atrasado porque meu funcionário atrasou e eu já estava um pouco frustrado com ele. Então, eu já estava chateado. Eu entrei numa rua, recalculou rota, 48 minutos. Foram 48 minutos chorando no volante, um cara de 38 anos. O meu funcionário do lado não sabia o que fazer porque ele falou será que ele vai me jogar do caminho? O que vai acontecer? Ouvindo o Bruno Mars. Não tem nem clima para isso, mas a gente fica muito triste, muito triste. Então, o TDAH sofre demais porque ele vai contar uma piada, se ele errar qualquer coisinha e não der uma risada, nossa, você não tem noção, nasce um câncer dentro da gente. É horroroso. É tudo muito exagerado. Então, várias vezes eu tive princípios de infarto e era só gases porque a gente fica com medo de muitas coisas porque tudo é muito exagerado. A gente, meu Deus, esse negócio da pandemia quase acabou comigo. Eu tive Covid 78 vezes. Sem teste, mas tive. Qualquer coisa. Escorreu o nariz. Ai, eu tenho comorbidade? Gente, tinha três amigos com TDAH reclamando dos esquecimentos, né? Ai, um falou assim, cara, um dia eu me peguei de frente para a cama, não sabia se eu estava acordando ou indo dormir. Ai, o outro falou, credo, Deus me livre. Não, mas ó, preciso te contar, um dia eu estava na mesa, prato vazio, não sabia se eu tinha ido comer ou se eu já tinha comido. Ai, o terceiro, credo, vocês são muito esquecidos. Bate na madeira. Peraí. Quem é? Gente, obrigado. Obrigado.